Fala galera! Seja bem-vindo ao canal do Júnior Santos! Tudo bom com vocês? Gente, quero agradecer ao carinha de todos vocês que deixaram seus comentários, deixaram aquela mensagem positiva no vídeo passado, tá? Muito obrigado! Eu não tive condições ainda nem de ler todas as mensagens e nem de aprovar todas as mensagens, tá? Muito obrigado você que deixou sugestões de vídeos passados. E esse vídeo é respondendo os comentários da galera, tá? Os comentários que eu mais vi que tinha pessoas perguntando, eu decidi fazer esse vídeo respondendo. E uma das perguntas que teve muita gente querendo saber era o seguinte, Juninho, o Albertinho te ajudou? Gente, se eu contar pra vocês, vamos fazer o seguinte, acompanha esse vídeo logo depois da vinheta. Tchau! Então galera, meu muito obrigado pelo comentário, pelo sucesso que foi o vídeo passado. E eu quero pedir pra vocês, antes de começar esse vídeo, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, tá aparecendo aqui, tá? É muito importante você acompanhar a gente, que você vai saber os planos, você vai saber os projetos, tem um contato assim melhor com as pessoas também. Às vezes eu consigo responder alguns comentários quando a internet daqui deixa. Tô fazendo live também no Instagram e é nóis. Muitas pessoas perguntando, muitas pessoas perguntando, né, a respeito do Albertinho Gásio. Juninho, o Albertinho te ajudou, o Albertinho não te ajudou, Juninho, vocês se diziam ser tão amigos, Juninho, vocês... Gente, o que acontece é o seguinte, o Albertinho sim me ajudou, sim me ajudou. Sou muito agradecido ao Albertinho, ele gravou vídeo pedindo a galera pra me ajudar, pra contribuir, fico muito agradecido. Só que o que vocês não entenderam foi o seguinte, que o vídeo passado foi relacionado às pessoas que estavam mais perto de mim. As pessoas que foram me visitar, as pessoas que foram na minha casa pegar minhas coisas. Então, esse foi o tipo de agradecimento que eu fiz. O Albertinho, por mais que ele ajudou, ele não foi uma pessoa que nós tivemos contato. Eu não consegui realizar uma ligação pro Albertinho. Embora eu tenha tentado, liguei pra ele muitas vezes, mas ele não conseguia atender a ligação. Porque o que acontece é o seguinte, algumas vezes, o sistema que a gente faz a ligação lá dentro, ele bloqueia a gente pra ligar pra alguns números. Então o Albertinho sim ajudou, mas ele não foi uma pessoa que esteve tão próxima até pela distância. Eu tava na Flórida e lá em Madland, ele não tinha como fazer nada. Mas é um camarada, é um amigo, é um irmão. Muito obrigado pelo carinho do Albertinho e da Thelminha. Outra pessoa também que o pessoal perguntou foi a respeito do malandragem. Gente, o malandragem também ajudou dentro do limite dele. Ele é um camarada que é um parceirão. Consegui ligar pra ele, passei pra ele a informação do que tava acontecendo, pra ele gravar um vídeo, explicar pra vocês. Ele foi a única pessoa que eu liguei e que eu falei, velho, se você quiser gravar, pode gravar. Entendeu? Então, um abraço também pro malandragem. Quero aproveitar também e mandar um abraço super especial pro Rodrigo. Rodrigo do canal Direto de Orlando. Um amigão, ele e a Roberta. Deixa eu ver aqui, ó. Eles vão aparecer aqui nessa foto aqui, ó. É um pessoal que sempre me recebeu muito bem na casa deles. Ajudaram também financeiramente pra fazer ligação, pra comprar comida lá dentro. Rodrigo, Roberta, meu, muito obrigado. Beijo pra vocês. Tinha esquecido de falar no outro vídeo, porque tinha os nomes, eu não consigo gravar lendo. Então, passou despercebido. Me desculpa. O meu abraço pra vocês aí, tá? Muito obrigado por tudo. E também, a Carol Weller não teve problema nenhum com a Carol Weller. Ela tava lá na Califórnia, não tinha como ela fazer nada. E dentro do limite dela, também, ela ajudou. Então, fica aí pra vocês que não entenderam. Eu falava, gente, agora vou agradecer as pessoas que foram me visitar. Gente, agora as pessoas que tiveram contato mais próximo comigo. Então, algumas pessoas fazem até por maldade. E ficam com leve trás. Ó, Juninho, entendeu? Então, é isso aí. É nóis. Tamo junto. E outro tema que foi muito perguntado, muito, muito, muito perguntado, é a respeito dos meus bens materiais. Juninho, o que aconteceu? Juninho, sua cama? Juninho, seu sofá? Juninho, seu uísio? Gente, eu fiz algumas lives no Instagram antes de postar esse vídeo passado no YouTube. E muitas pessoas perguntavam isso. Tava todo mundo preocupado com isso. Juninho, como que faz? Como que é, Juninho? Seus móveis, você vendeu, Juninho? Pegaram, Juninho? Roubaram? O que aconteceu? Gente, olha só. Aqui no Brasil, é assim. Pra você comprar os móveis de casa, você trabalha muito. Você compra ele hoje e seu neto vai pagar ele daqui a 20 anos ainda. Então, as coisas aqui é muito difícil de conseguir. As coisas aqui no Brasil, as pessoas trabalham muito, sofrem muito pra conseguir as coisas. Então, isso acaba sendo um bem pra ela. Nos Estados Unidos, e é diferente, coisas como cama, as coisas de casa, na maioria das vezes a gente ganha. Na maioria das vezes a gente ganha. Minhas camas, não. Eu tinha duas camas de casal, tinha mesa de computador que eu tinha acabado de comprar, joguinho de sofá. Minha casa era mais imobiliada pra mim que sou solteiro. Não tinha muita coisa. Mas também não era que não tinha nada. E o que tinha, ficou no apartamento. Devolvi o apartamento, tá? A televisão, eu dei ela de presente pra Fernanda, que morava no andar de baixo, que tava me ajudando, que pegou minhas coisas e tal. Consegui salvar o computador, as câmeras, minhas roupas. E o demais ficou tudo no apartamento. Não sei o que eles fizeram. O pessoal do condomínio fez. Se deu pra alguém, se jogou fora. Porque lá, as pessoas não são tão agarradas com isso. Por quê? Porque é muito fácil de conseguir. Então as coisas materiais ficaram pra lá. Conta de banco continua aberta. Eles não bloqueiam a conta da gente. Tudo que é seu, é seu. Eles não põem a mão. A imigração não tem direito de pegar as suas coisas. Só se você estivesse sendo investigado por corrupção, sei lá, lavagem de dinheiro, sei lá. Ah, alguma coisa assim, aí eu acho que eles pegam os bens de vocês, né? Mas, no meu caso, não, pô. Tudo que era meu, eu trouxe. Eu trouxe meu telefone, que tá bloqueado aqui ainda. Não consegui resolver. Tô sem telefone ainda no Brasil. Trouxe todas as câmeras. Trouxe o computador. A Andresa, do canal Desa Vlog, trouxe pra mim o meu computador. Mandou pra mim aqui em casa. Chegou belezinha, meu. Muito obrigado, Desa, que ela tá no Brasil hoje. Beijo pra você e pro Luiz aí. E foi isso, pessoal. O meu carro ainda tá em processo, porque eu tô tentando conseguir alguém que tenha responsabilidade, que possa me dar uma quantia X, pelo que eu já paguei no carro, e ela terminar de pagar o carro. Então, se eu não conseguir isso nas próximas duas semanas, eu vou devolver o carro também. E é isso aí. É a vida que segue. Eu nunca fui agarrado com bens materiais. Se eu chego num lugar, se tiver um fogão pra me fazer comida, um colchão pra me deitar e um chuveiro pra eu tomar banho, e de vez em quando, tamo junto, fi. Tô agarrado com nada não, entendeu? É vida que segue. Tá, tô novo ainda. Tô começando a procurar algumas coisas aqui no Brasil pra me fazer, resolvendo a questão da minha certidão de nascimento. Tô preparando uma palestra pra eu dar pras pessoas que querem ir pros Estados Unidos, totalmente diferente dessas palestras que você vê aí, que você vai, que você só escuta. Como ficar rico nos Estados Unidos? Como se dá bem nos Estados Unidos? Como empreender... Não. Eu vou preparar uma palestra com números reduzidos de pessoas, não quero fazer nada pra multidão, quero pegar numa sala pequena com no máximo 20, 25 pessoas. E o que vai acontecer vai ser o seguinte. A minha ideia é... Aqui, ó. Cada pessoa vai ter a sua dúvida que ela vai perguntar pra mim, eu vou responder ela. Não que eu vou preparar uma apostila aí, se eu vou sair falando e você, se quiser, você anota. Vou preparar isso. A princípio, eu tô pensando em fazer em São Paulo, capital, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tá? Não tenho datas ainda. Tô organizando tudo direitinho com... Vendo quanto que custa, é... É... Ida pra lá, lugar pra eu ficar, porque eu não quero cobrar, tipo, 1.800, 1.500 reais, que é o preço que as pessoas cobram nessas palestras. Não quero cobrar isso pra me ficar com luxo, não. Eu quero poder instruir você e tem muita coisa que eu não vou poder falar nos vídeos que lá, cara a cara, se você perguntar, eu vou poder falar. Entendeu? Porque eu não vou ficar falando muita coisa aqui em vídeos que são coisas ilegais. Não quero incitar as pessoas a fazer coisa errada. Não quero. Mas se você tem uma dúvida e quer me perguntar, nesse curso, nesse curso não, nessa palestra, eu vou poder falar com você ali cara a cara, né? E você vai poder tirar a sua dúvida pessoalmente comigo. Não quero fazer nada muito grande, glamour, famoso, não. Nada disso. É ali, número reduzido de pessoas e eu tô com essa ideia. Se você tem interesse em participar, deixa no comentário aqui se é uma boa ideia ou não, tá? E outra coisa que eu quero avisar pra vocês é que nesse período que eu fiquei detido, eu conheci muitas, muitas pessoas lá e tem alguns casos interessantes. eu estive pensando em ir até elas pra fazer uma entrevista, fazer um vídeo diferenciado, conhecer um pouco da cidade, fazer um bate-papo com a pessoa e ela explicar a situação dela, como que aconteceu. Eu já consegui a resposta positiva de um rapaz que mora em Recife, que ele foi deportado com visto de estudante válido, tá? Ele falou pra mim que me dá a entrevista a qualquer hora. Eu não quero fazer por internet por causa da qualidade, fica caindo, fica falhando. aí você já viu. Então eu estive pensando em criar um Patreon pra você que curte o canal, pra você que curte o canal, ajudar no Patreon pra que eu possa comprar passagem pra eu poder visitar essa pessoa. Porque eu não vou precisar de muito de hospedagem lá porque a pessoa me receber na casa dela. É pra eu ir, passar uns 2, 3 dias e voltar pra casa. A gente gravar um vídeo maneiro, vocês terem conteúdo de qualidade, informação boa, tá? Então, deixa nos comentários também se é uma boa ideia. E eu tô abrindo agora também espaço pra anunciantes no canal, tá? Estamos somente com um anunciante que vai começar a anunciar com a gente, até porque eu acho que tem muito a ver com a gente, que é a Faça o Seu Visto, que é a empresa que te dá assessoria pra você tirar o seu visto. Alexandre Nargui é uma pessoa séria, é um camarada que nunca te... Tipo assim, não tem nada que falar dele. A empresa dele é muito séria, ajuda muitas pessoas, tem muita gente que me manda mensagem agradecendo das vezes que eu indiquei, fizeram com o Alexandre Nargui, hoje tem seu visto, conseguiram chegar nos Estados Unidos, beleza, sem problema. Isso aí, você que quer anunciar no canal, aqui ó, esse é o e-mail pra contar, deixa aqui o seu contato pra gente, não vai ser qualquer tipo de anúncio que nós vamos fazer no canal, somente coisas que possam beneficiar o nosso público, tá? Beijo do Júlio Santos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não esqueçam também de deixar nos comentários mais temas de vídeos, de próximos vídeos, deixem aqui nos comentários temas de próximos vídeos. Muito obrigado pelo carinho do vídeo passado, por você ter assistido a gente até aqui, beijo do Júlio Santos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!